Sejam bem-vindos ao Lado B da Política e esta é a última edição de 2014 com os habituais comentadores políticos, Immanuel Queiroz, Moura e Silva e João Sardoeira. Proponho, e já como primeiro tema, a entrega do Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, entrega, como eu disse, a Fernando Guimarães. Moura e Silva, esteve na cerimónia, o que é que achou? Boa tarde. Também complemento a Sair Elfim, ao Immanuel Queiroz, ao João Sardoeira e todos os amarantinos que nos vão ver e ouvir. Bom, eu não avalio, de facto, o Lado Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais pela cerimónia da entrega do Prémio ao Vencedor. porque, por aí, eu diria que manteve-se um certo ritual do passado. Não teve grande diferença, nem na organização, nem na divulgação do próprio evento em si, que não teve, de facto, nada de novo, foi muito do habitual. Mas apetece-me, de alguma forma, fazer aqui um comentário acerca da iniciativa e da sua promoção e da importância que ela pode ter tido ou não, ou que deve ter, em meu entender, para a divulgação da obra de Teixeira de Pascoais e de Amarante, com certeza também associado a Pascoais. Porque, de alguma forma, promover um prémio para que isso fique em circuito fechado, pouco divulgado, em circuito fechado, entre amigos, por mais ilustre que seja a comissão organizadora do prémio e por mais categorizada que seja a comissão que apreciou e avaliou as obras concorrentes, se, de facto, não for capaz, este prémio, esta iniciativa, não for capaz de promover a obra de Pascoais e associado, como digo, à obra, tem que promover a Amarante, eu julgo que não vale a pena. E a manter-se o modelo que, de alguma forma, serviu ainda este ano para a promoção do evento, eu julgo que não vale a pena. Eu julgo que isto é pouco. É muito pouco. Eu estou certo que Pascoais é muito superior, vale muito mais, do que a avaliação que eu dou a toda esta organização, toda esta promoção e até, também, à cerimónia de entrega do prémio. Por mais ilustre que sejam as pessoas, por mais brilhante que seja o escritor, vencedor, o Fernando Guimarães, que, aliás, já não é a primeira vez que vence o prémio de presidência de Pascoais. Não, não está em causa as pessoas. O que está em causa é nós, de alguma forma, ou fazemos as coisas bem, com certo profissionalismo, nos associamos a quem, de facto, também está imbuído deste espírito, ou não vale a pena. E, em meu entender, repetir o modelo, ou repetir a dinâmica que foi feita para este grande prémio, enfim, eu julgo que não vale a pena. Eu julgo que é tempo perdido. É, de alguma forma, um grupo de amigos se encontrarem, apreciarem as obras candidatas, nem sei quantas são, se foram muitas ou se foram poucas, mas, pela divulgação, provavelmente foram poucas. Portanto, não vale a pena. Eu acho que é preciso muito mais. E deve, em meu entender, também, pensar-se numa iniciativa que seja capaz de levar Pascoais aos mais novos, e levar Pascoais aos mais novos e logo aos de Amarante. É preciso que as pessoas, que os estudantes, que os jovens de Amarante, conheçam Pascoais não pelo nome, mas conheçam Pascoais pela sua obra. E, lamentavelmente, não se encontra nenhuma divulgação, nenhuma promoção de Pascoais junto às escolas, junto às famílias, junto às pessoas. E, se não conseguimos promovê-la internamente, e, como verificámos que, ao nível da promoção internacional, ao nível da promoção nacional, isso foi um barreto autêntico, foi um fiasco autêntico, eu julgo, e sou levado a concluir que não vale a pena repetirmos estes fiascos. Em meu entender. Eu acho que isto teve nota negativa. E, repito, não está em causa a avaliação que eu faço das pessoas que estiveram na organização, nem das pessoas que estiveram no júri de avaliação das obras candidatas. É preciso muito mais do que isso. João Sardoeira, nas palavras de Moura e Silva, este grande prémio Teixeira de Pascoais é mais do mesmo. E, no seu ponto de vista, como é? É menos demais. É o que eu acho. É o que eu posso dizer. Quer dizer, não... Eu concordo com o Moura e Silva. Não percebo como é que ele só agora acorda para esta realidade, um ano e meio depois. Porque isto tem sido tudo assim. Nós estamos a fazer as coisas. A Câmara Municipal de Amarantes está a fazer as coisas. Voltada para os Amarantinos, para um grupo de Amarantinos. Não está a fazer para fora. Não está a fazer para fora. E, portanto, isto funciona desta maneira. Quer dizer, do prémio Teixeira de Pascoais... O prémio Teixeira de Pascoais, suponho... Eu não queria errar. Suponho que é o maior prémio monetário de poesia que existe em Portugal. E é um prémio que é dado, que tem o nome da Associação Portuguesa de Escritores, da APM. Anda pouco atrás, por exemplo, do prémio Leia. Vejam a divulgação que tem o prémio Leia e a divulgação que tem o prémio Teixeira de Pascoais. Mas, ouça, mas isto... Se me disserem que é... Se me disserem que é... Falta de capacidade organizadora, que é falta de... Eu não acredito... Eu não acredito que seja... Eu não acredito que seja falta de capacidade organizadora. O que eu acho... O que eu acho que existe é que quem está a fazer as coisas não sabe aquilo que está a fazer. Não sabe. Eu concordo que o Pascoais não é conhecido nas crianças das escolas de Amarante, mas também não é conhecido na Câmara Municipal de Amarante. Nem nos políticos da Câmara Municipal de Amarante. Não é. Mas... Também não é para as quais também não são outros. Não vale a pena. Agora, há aqui uma falta de cultura de base muito com graves problemas. Eu lembro-me. Eu lembro-me. Eu fiz para a Círia Albim uma exposição aqui em Amarante, para a Câmara de Amarante e suponho da CCRN. Se foi umas contrapartidas entre a CCRN e a Câmara de Amarante. Já não lembro bem. O promotor foi a Círia Albim, que na altura era a editora. Eu, por exemplo, não percebo como é que aqui não está metida a editora das obras de Pascoais, que é Porto Editora. A Círia Albim, que é da Porto Editora, a Porto Editora é a maior editora portuguesa. Não percebo como é que não aparece aqui, por exemplo. Bem, mas quando nós fizemos, quando se fez a exposição sobre o Pascoais, no cinquentenário da morte do Pascoais, eu lembro-me que o budget que havia para mídias era muito pequeno, era muito pequeno. No entanto, houve o Expresso Público, o Jornal de Notícias. Tiveram cadernos especiais aos fins de semana, que não foram pagos. Que não foram pagos. Tiveram, eu posso, eu tenho esses dossiers em minha posse. Tivemos notícias durante dias. O doutor Mário Soares, que não era Presidente da República, veio cá ver a exposição. O Manoel de Oliveira veio cá ver a exposição. Porquê? Porque conheceu, porque se fez um esforço de dar a conhecer aos portugueses, o que era uma exposição que estava, que tinha sido a primeira exposição feita pelo Pascoais. E um catálogo. E catálogos e essa coisa toda. E pediu-se o apoio de muitas empresas para tudo isso. É da Marantinas que contribuam com isso. É preciso perceber que estas coisas não nascem, nós não podemos encomendar os serviços e depois ficar à espera que eles apareçam. Ouça, se eu encomendar uma coisa à Associação Portuguesa de não sei o quê, e ficar sentado à espera que apareça, isto está a correr mal. Porquê ninguém? Porque as associações vivem, não é para promover, é para se promoverem. Portanto, isto aqui aparece tudo embrulhado num pacote muito bonito, mas eu não me lembro de ver nenhuma notícia na televisão. Nenhuma. Não me lembro de ver, nem naquele rodapés que são gratuitos, que a Câmara podia mandar, não tem nada a ver. Ouça, não me lembro de ver. Não sei se concorreram muitas pessoas, se não concorreram. Sei que o prémio Teixeira de Pascoais, pela segunda vez há a primeira pessoa, mas há tanto poeta novo, com saudosismo, sem saudosismo. O Pascoais começou, o prémio depois, eu volto-lhe, deixe-me só, eu volto a falar do Teixeira de Pascoais, volto a dizer para o Amadeus Sousa Cardoso a mesma coisa. Nós damos um prémio ao Fernando Guimarães, que tem um homem já com uma idade respeitável. O Pascoais acabou de escrever poesia aos trinta e poucos anos. Nunca mais escreveu. A partir daí escreveu outras coisas, dedicou-se a outras coisas. O prémio de poesia de Pascoais devia ser dado a gente nova, a gente que vai abrir, que vai começar. Não, nós voltamos, é como o prémio a Amadeus Sousa Cardoso. Em vez de darmos aos tipos novos, o Amadeus morreu com trinta e anos. Em vez de darmos um prémio ao trinta e três, em vez de darmos o prémio a um novo, não, damos um prémio àqueles que já são consagrados, que também estão quase a morrer. E Manuel Queiroz, qual é a sua opinião acerca deste grande prémio Teixeira de Pascoais? Deixa-me só fazer uma coisa, deixa-me só fazer. Atenção, isto não é um grande prémio de Teixeira de Pascoais. Isto é o grande prémio de poesia portuguesa que, por acaso, tem o nome de Teixeira de Pascoais. Isto é o grande prémio de poesia portuguesa. Não é um prémio de Teixeira de Pascoais. O outro é o prémio Amadeus Sousa Cardoso. Pronto. Isto é o grande prémio de poesia portuguesa. É o maior prémio que há em Portugal para poesia. Que é uma coisa completamente diferente. Que é completamente diferente. Eu só corrigi aí uma coisa que é o seguinte. Não é por acaso que é Teixeira de Pascoais. Eu sei. Isso é para outras conversas que a gente tem. Bom, mas a primeira palavra é a de boa noite a todos, ao nosso auditório, ao Delfim, ao João Sardoeira, ao Maurício Silva, quem nos ouve. Enfim, a questão deste prémio, é a segunda vez que nós, no nosso programa, a discutimos. Não nesta realização, mas noutras edições anteriores. Noutra edição anterior. Eu considero que é muito positivo que se homenageiem desta forma nomes grandes da cultura portuguesa que nasceram em Amarante, o caso do Teixeira de Pascoais, como poderia ser um outro prémio também, enfim, associado ao ensaio, por exemplo, ligado a António Cândido, que poderia ser, enfim, um outro. Já há o Doma da Sousa Cardoso, mas... Bom, o prémio em si é por isso uma instituição. Tem, digamos, uma periodicidade e devia, do meu ponto de vista, ser mais divulgado e mais, como é que eu é um nome grande da poesia, é um nome grande da literatura, é um nome grande da filosofia. E, portanto, considero que a valorização do prémio que é um referencial. Não tenho problemas nenhum, digamos, em reconhecer que qualquer homenagem que se faça a um grande que já tenha partido é uma homenagem aos vivos. E, portanto, é uma homenagem à nossa existência, à nossa própria existência. E nós dignificámos-nos com isso, dignificámos-nos com as atitudes de nobreza que nós próprios promovemos e que patrocinamos. Agora, eu estou inteiramente de acordo com o que disse o Maurício e com o que disse o João Sardoeira. Sem dúvida alguma, é que é estranho que só se ouça falar do prémio na altura da atribuição do prémio. A sensação com que se fica é que o prémio é uma distinção de um autor, mas que funciona em circuito fechado. Não se tem conhecimento, não há divulgação, não há promoção. E isso devia ser feito, não é? Na comunicação social. Os portugueses deviam saber que em Amarante se passa um prémio Teixeira de Pascoais, como se sabe no país que há uma escritaria em Penafiel, por exemplo. E, de facto, aqui não se divulga a não ser o ato, a cerimónia da atribuição do prémio. E, portanto, isso é um ato formal, enfim, circunstancial, que poderia ser o epílogo de uma programação. Podia ser o epílogo de uma programação e não é. Depois, o facto de... Não tenho nada contra o facto de um autor português ganhar por duas vezes, digamos, o grande prémio Teixeira de Pascoais, o grande prémio de poesia. Não é questão, digamos, de discussão para mim, não se coloca, pura e simplesmente. Mas a sensação com que se fica é que há uma decadência do prémio ao ponto de, talvez, pela sua pouca divulgação, acaba por funcionar muito em circuito fechado e devem ser sempre os mesmos a concorrer. Fica-se com essa sensação. São aqueles que sabem que existe o prémio, que são premiados, porque concorrem e os outros ficam de fora. Bom, eu considero que a língua portuguesa é um grande património. E pensar em português é um património maior. Para mim é um património maior. E, portanto, acho que nós temos 250 milhões de falantes. Não, são mais. São mais. São mais porque cerca de 250 milhões, à volta disso, é no Brasil. Portanto, a acrescentar Angola, Moçambique, Timor, os outros países de língua oficial portuguesa. Não sei exatamente quanto, mas somos a quarta língua mais falada do mundo. Ora, eu penso que o prémio... Você tem coração. Nas ilhas filhas irlandesas se fala português. Pois. Em Goa, por todo lado, quer dizer... Ou se houver um português... Não, sem dúvida. Sem dúvida. E, portanto, acho que este é um património universal. A língua portuguesa é um património universal. Nós não temos verdadeiramente a consciência porque somos um pouco limitados ao nosso microcosmos e esquecemos de olhar o todo na sua globalidade. Mas isto... Pensar, por exemplo, que no Brasil se corre de norte a sul, que é uma distância quase tão grande como ir de Portugal aos Urais ou à União Soviética ou à Rússia, a falar português. Isso é uma coisa absolutamente fabulosa. Ou Angola, ou Moçambique, de norte a sul. Bom, falando do prémio, aquilo que me parece realmente é a sua ridícula expressão de informação que há à volta do prémio. Parece que fica tudo, assim, muito ligado a um conceito muito paroquial, muito... só para os que sabem. Fica tudo nos convites que vêm para divulgar a atribuição do prémio. Quando o prémio devia ser publicitado por si, com iniciativas, com atividades, com... enfim. Já de outra vez, e por isso estou inteiramente de acordo com o Maurício Silva, já de outra vez falei disso, que a divulgação do Teixeira de Pascoais, e isto poderia fazer parte de toda a programação, era precisamente levar o Teixeira de Pascoais às escolas. Porque não está neste momento adotado nos manuais escolares, nem nos programas. Nem a poesia, nem o pensamento, e há um déficit de literacia, digamos assim, e de conhecimento de Pascoais, até na sua própria terra. Sabemos que os professores, nomeadamente, mudam, há uma população muito flutuante, mas devia haver o incentivo e o estímulo pela leitura. Portanto, acho que, por agora, ficaria por aí. No fim, deixa-me só acrescentar um bocadinho ainda só a isto tudo. Fazer aqui uma espécie de uma súmula das três primeiras, enfim, opiniões sobre o assunto. Primeiro, para dizer que, de facto, a forma como isto foi organizado, e não me convencem de outra coisa, isto tem a impressão de facto de que foi em circuito fechado, pode não ter sido, mas não me convencem outra coisa. Depois, isto é um dano, em meu entender, à poesia. Devíamos promover a poesia, mas isto, a forma como isto foi organizado é um dano, de facto, para a poesia, mas é um dano reparável, em meu entender. O prémio é promovido de dois em dois anos. Há tempo, de facto, para o avaliar, para o avaliar, para o avaliar. Há tempo para o avaliar. Dois em dois? Sim, pelo menos, é o que tem sido, não é? Eu acho que é anualmente agora. Sem ter a certeza, mas parece. Então, há uma alteração que eu desconheço. Mas o que é que fazia o concreto? Mas deixe-me terminar. A Câmara confiou na sociedade portuguesa de autores. Não, eu acho que vale a mesma coisa. Isto, primeiro, quiseram fazer aqui um entendimento. Isto é, a ver, esta iniciativa, a promoção da iniciativa, de facto, resulta de um entendimento de todos, politicamente, de todos. Isto foi avaliado politicamente, tomada a decisão, entregue-se à parceria ou à associação portuguesa de escritores. E, localmente, quem avaliou, de facto, esse interesse, que não é despreciando, o interesse, o procurar consensos é bom, mas, desde logo, o consenso em si não gera, pode não gerar nada de positivo, só por ser consenso. É preciso avaliar o modelo, é preciso avaliar o projeto. E, em meu entender, esfregaram as mãos com o facto de ter havido um consenso entre todos. E não cuidaram, de facto, do modelo, não cuidaram da ação, do programa. Portanto, quanto a mim, e, de facto, foi um dano, em meu entender, reparável. E eu julgo que o Presidente da Câmara não se pode distrair em relação ao próximo, como, provavelmente, se distraiu em relação a este. Provavelmente confiou nas pessoas que ficaram com a responsabilidade de acompanhar, de fazer o seguimento de alguma tutela, diríamos, até política, na organização deste prémio. Mas, portanto, não se pode distrair, de facto, em relação ao anteprémio de futuro. Tem que agarrar isto, tem que ser bem pensado, nas suas várias vertentes, e, acima de tudo, avaliar e concluir-se que, de facto, o modelo adotado por este ano não é um modelo que serve, não é um modelo que serve, o grande prémio de poesia tem cheiro de Pascoais, nem serve Pascoais, nem serve Amarante. João Sardoeira, deixe-me só dizer aqui uma coisa para... Isto, vamos lá ver, a Câmara tem as culpas que tem, se nós aqui quisermos levar isto para a política, para a parte política, isto não tem nada de político. A Câmara tinha um prémio de cheiro de Pascoais e resolveu, por proposta, do variador, suponho que Pedro Barros, e isto é incómodo para o CDS. Não, para mim não é nada incómodo. Eu estou-lhe... Para o CDS, não sei, mas para mim não é. Se você representou o CDS, eu não disse que era para si, eu disse para o CDS. Você disse-me aqui a última vez que não representava o CDS, que isto já tinha tudo acabado. Não, não era. Não, desculpe. Não vamos brincar com as palavras, estamos quase como a poeta. O que eu estou a dizer, o que eu sempre disse, é que o meu convite aqui não era enquanto representante... Mas então posso continuar? E é nessa qualidade, e espero nunca ter que intervir nessa qualidade. Posso continuar a minha rábola por aqui fora? Sim. Ora bem, agora se dizem mal do meu pai, mesmo que estão aqui a representação... Mas eu não disse mal, eu não disse mal. Eu tenho que o defender. Eu não trago pais para aqui. No meu caso, não. Eu não trago os pais para aqui. Os pais ficam lá. É só uma analogia. Este prémio foi proposto à Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha o prémio de Sousa Cardoso e o prémio de Teixeira de Pascuais. São Biano-Este, dois em dois anos, não faço ideia. E em determinada altura o Pedro Vargas abriu o olho, melhor que o CDS, e propôs à Câmara ao Zé Luís Gaspar fazer uma coisa, que é ir à Associação Portuguesa de Escritores e conseguir, pagando, claro, que isso é tudo assim, que a Associação Portuguesa de Escritores desce ao nome, ao prémio, ao grande prémio de poesia que a Sociedade Portuguesa de Escritores já não tinha há uns anos, que chamasse ao grande prémio de poesia Teixeira de Pascuais. A organização é da Associação Portuguesa de Escritores, não tem nada a ver com a Câmara da Maranta. A Câmara da Maranta tem de fazer os convites para quem conhece, nem tem nada a ver com a divulgação nem nada. Agora, o que, para mim, o que falha aqui é que eu não sei bem os protocolos, o protocolo da Câmara Municipal da Maranta e a Associação Portuguesa de Escritores, que não deve ter nada de político, deve dizer, ó meus amigos, eu dou-lhe o dinheiro e os senhores fazem isto, 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 isto e isto. Não sei se o protocolo tinha ou não tinha, eu não faço um acordo com ninguém se não souber o que é que o outro vai fazer para mim. Agora, o prémio é da Associação Portuguesa de Escritores. Nós agora podemos aqui dizer mal da Câmara e dizer que foi consenso e que não foi, e este não tem nada a ver com a Câmara. Isto é um prémio da Associação Portuguesa de Escritores que a Câmara da Maranta conseguiu que se chamasse Teixeira de Pascoeis, ao Grande Prémio de Poesia, que até há uns anos que não era dado por falta de fundo, de maneio para a Associação Portuguesa de Escritores o arranjar. Portanto, é incómodo, parece-me que aqui é incómodo um bocado e até houve uma certa conveniência em que isto corresse mal por ter sido Pedro Barros a abrir primeiro o olho. É pá, mas em terra de cegos quem tem um olho é rei. Era isso que eu queria acrescentar. Deixa-me fazer isso, desculpa, agora eu vou lhe ver uma coisa. Eu lamento ter que discordar profundamente, profundamente de João Cerdueira. É que eu não sou dos que me vangloriam com a derrota dos outros. Portanto, não faz sentido nenhum. Eu gostava que estivesse presente isto. Isto não causou incómodo nenhum. O que causa incómodo, de facto, é o fracasso da iniciativa. Isto é isso que eu digo. Mas o fracasso não é político. O fracasso não é político. O fracasso é da Associação Portuguesa de Escritores. O fracasso é da Associação Portuguesa de Escritores, que é quem a Câmara encomendou ou pagou para que o grande prémio português de poesia tivesse o nome da Cheira de Pascuais. Mal fora. Pronto. Agora, a Câmara errou nisto. Ouça. Não geriu bem o protocolo, mas ninguém tem culpa. A culpa cabe toda à Associação Portuguesa de Escritores. E talvez, remotamente, à Câmara de Amarante, ainda que remota, mas é tudo do mesmo, ainda que remota, porque não soube e não sabe e não estão preparados para fazer estes protocolos. Pronto. Agora, foi A, foi B, foi C, não tem. O grande culpado disto, de não ter divulgação dessa coisa, é a Associação Portuguesa de Escritores. Não é mais ninguém. Bora. Bom, o que eu queria dizer acerca disso, eu não estou andando aqui à procura de culpados. Só estou a dizer que um modelo encontrado não serve Pascuais, não serve Amarante, não serve a obra de Pascuais. E disse outra coisa, é que se este modelo não serve, temos que pensar num outro modelo. E os consensos, diz-se também, que muitas vezes não são por si só bom resultado. É preciso construir o projeto, é preciso construir um modelo, é preciso construir um programa que não funcionou. Portanto, não funcionou. De facto, lamento imenso isso. Mas não é pela questão de haver consensos. Eu sou adepto dos consensos. Nem é pela questão da iniciativa sair da pessoa a ou pessoa a ver. A mim o que me preocupa é que a Câmara de Amarante assumiu um compromisso político que votou em reunião de Câmara, pretendia-se promover a Amarante e Pascuais, e isso não aconteceu. Lamentavelmente não aconteceu. Portanto, e digo assim, mais outra coisa. Portanto, mas há tempo para reparar. E no próximo prémio é avaliar, portanto, avaliar já o que aconteceu e corrigir os erros para o futuro. Porque para ser assim, digo hoje e diria amanhã, não vale a pena. E não tem nada a ver com a questão de ser promovido por A, por B, por C, tem nada a ver com isso. Mas, o que digo é uma coisa, o Presidente da Câmara tem, acima de tudo, tem responsabilidades. Tem responsabilidades para o bem e para o mal. Portanto, quando isto é votado em reunião de Câmara, significa que a Câmara se corresponsabilizou. Até porque deu prémio, até porque atribuiu dinheiro e associou, pretendeu associar Pascuais ao prémio. Portanto, não é para, eu sei que o Presidente da Câmara não vai fazer tudo. Eu já sei. Já sei que o Presidente da Câmara pode ter confiado, dará a solução encontrada, de consenso, para as pessoas envolvidas. Eu não estou a dizer o contrário disso. O que eu estou a dizer é que há tempo para corrigir. Porque associar a Amarante, até porque é mau, a este tipo de modelo, a este tipo de eixos que isto teve. Em meu entender, é melhor. É assim que eu penso. Já tive a confirmação que, efetivamente, este prémio de poesia Teixeira de Pascuais é anual. Portanto... Deixe-me só dizer aqui uma coisa. Deixe-me só dizer aqui uma coisa. Mudou então, não é? Deixe-me só dizer aqui uma coisa. Mas não há melhor maneira. O Maurício Silva diz aqui uma coisa que eu acho que é. A Câmara de Amarante pretendia promover Amarante e Pascuais. Não há melhor maneira de promover Pascuais de que o grande prémio de poesia português tenha o nome Teixeira de Pascuais. Mas, uma coisa, uma coisa, uma coisa é o trabalho que fez a Câmara. E fê-lo bem agora, ainda que a Associação Portuguesa de Escritores o tenha feito mal. E eu não posso trazer essa... Eu tenho batido aqui muitas vezes na Câmara. E de abogado disse que eles não conhecem, não leram Teixeira de Pascuais, não vale a pena divulgá-lo aos alunos. Não sei. Dizem-se. Agora, aqui não tem... Eu só entendo isto, esta posição do Maurício Silva, só entendo como sendo um tiquezinho de revanche. Por ter sido, por ter sido, por ter sido, o doutor Pedro Vargas... Eu espero que você avalie algumas coisas melhor, porque esta avalia muito mal. Esta avalia muito... É a minha avaliação. Sim, sim. A sua será diferente. Mas é errado. Eu sou independente, você é do CDS, está a ver? Eu não estou a avaliar isto politicamente. Eu não estou a avaliar a sua envolvência nisto. Eu não estou a avaliar a sua opinião nisto. Mas está a avaliar a minha opinião que eu tenho sobre isso. Mas as pessoas, quando nos ouvem... Mas as pessoas, quando nos ouvem, não nos ouvem. Não tenho revanche nenhuma eu sobre isto. Mas as pessoas, quando nos ouvem, não nos ouvem. Ouvem a nossa opinião. E é bom que cada um aqui dentro tenha a sua opinião, porque senão eu não estou aqui a fazer nada. Claro. Eu quero que as pessoas, através do microfone e da emissão, ouçam a minha opinião. E se a minha opinião não for a sua opinião, ainda bem porque as pessoas podem decidir. Ainda bem. Eu não estou a revanche. A minha opinião... Eu não tenho revanche. Não é revanche. Eu não estou a dizer que é revanche. Foi você que disse. Não. O que eu estou a dizer... Não disse. O que eu estou a dizer é que, na minha opinião, na minha opinião, que é pequenina, que é pequenina, não tem nenhum partido atrás que me defenda nem nada. Na minha opinião, na minha opinião, isto é, há aqui um bocadinho de picardia, de político, isso, que é... são políticos, estão lá, é preciso lutar. Mas eu estou a dizer que é... Mas deixe-me dizer a minha. Agora você não... não diga que a minha que é errada. Podem não concordar com a minha. Não concordo. Pronto. E eu tenho... Só com o seu pessoal não concordo. Pronto. Há um bocadinho de picardia, por não ter sido, por isto ter vir do lado do Pedro Barros, como há outras coisas que nós vamos a ver para a frente. Há uma picardia aqui. Pronto. Agora, o prémio, a Câmara, se tem muitas culpas, nisto não tem porque entregou aos tipos que podiam promover melhor, que é a Associação Portuguesa de Escritores. E Manuel Queiroz. Bom, eu penso que é uma questão fundamental, e concordo com o Moro, e acho que é preciso reavaliar o prémio. O prémio precisa ser reavaliado. Eu não... estou a saber, pelo João Sordoeira, estas questões de como se processou, o que eu não sabia, sinceramente. Não sabia. É público. falar com a Associação Portuguesa de Escritores... Eu acho que a história é naturalíssima. Para tornarem o grande prémio português de poesia, não se realizava há muitos anos, por falta de verba. Pronto. Não havia financiamento. A Câmara, em vez de gastar 10 mil, gastou 12 mil e 500, e pôs a Associação Portuguesa de Escritores, quem melhor devia defender? A tratar disto. Claro, claro. Agora, eles trataram mal, ouça, a Câmara não controlou o dizer daqui para a frente. Daqui para a frente, isto é o prémio português de poesia. Ele até pode ser atribuído em Lisboa, porque é o grande prémio português de poesia da Associação Portuguesa de Escritores. Não é o prémio da Câmara Municipal de Amarante, Teixeira de Pascoais. São duas coisas completamente diferentes. O grande prémio de poesia, Teixeira de Pascoais, que é uma grande maneira de... Agora, eles não o promoveram. É o melhor prémio que há. Agora, ele pode ser atado em Lisboa, porque é que ele há a cidade em Amarante? Eu não sei. Agora, o que pode ser mudado para o ano é dizer assim. Bem, mas no protocolo de atendimento, a Câmara de Amarante só dá os 12 mil e 500 euros se houver tantos anúncios na televisão, se concorrerem tantos, se o prémio for entregue em Amarante, se for feito isto em Amarante, se for feito aquilo, que eu não sei se há, mas o prémio não pode ser mudado, porque é o grande prémio de poesia Teixeira de Pascoais, nacional, não pode haver meia hora. Agora, ele foi... Agora, o que eu... Há muitos anos nesta vida das associações, entregar uma coisa a uma associação e depois não ir lá controlar e não sei o que é, dá nisto. Mas eu considero que este prémio, nomeadamente a Câmara de Amarante, que está envolvida no processo e que é patrocinadora, é sponsor, por assim dizer, e o nome em questão é o nome da nossa terra. A verdade é que eu creio que, associado, digamos, à designação do prémio de poesia, que devia estar uma divulgação ao nível de um prémio Camões, por exemplo. E acho que, do meu ponto de vista, acho que era fundamental que houvesse a divulgação do prémio Teixeira de Pascoais a todos os países de língua oficial portuguesa. Acho que isto era... Mas eu não sei se há. Está-me a perguntar. Nós estamos a referir aqui, suponho eu, a uma tarde em Amarante. Eu não sei se a Associação Portuguesa de Escritores... Não sei, mas se calhar não, não acredito. Se divulgou o prémio, se mandou para as embaixadas um livro, eu não faço ideia. Eu não conheço o contrário, eu não estou na Câmara. Não conheço, mas podia ser uma coisa do próximo. Olha, vai um livro do prémio que ganhar, ou, por exemplo, a Câmara, eu vou lhe dizer, a Câmara de Amarante, editar um livro de Pascoais, que quando ganhar o prémio, o tipo do prémio também divulga o livro do Teixeira de Pascoais. Há milhentas coisas que se podem fazer. Agora, eu não sei, eu não sei, o que é que está no protocolo de entendimento entre a Câmara e a Associação Portuguesa de Escritores. E não se sabendo isso... Menos sei eu, menos sei eu. Nem eu, só podemos discutir esta coisinha com... O prémio Camões, muitas vezes, é atribuído no Brasil. Mas é um brasileiro que ganha, e é atribuído lá, pelo Presidente da República... É como o prémio das Astúrias. Ouça, não, não, não. São prémios nacionais. Claro. O prémio, o Secretariado Nacional de Informação, durante anos, teve o prémio Madele de Sousa Cardoso e o prémio António Garneiro, que ganharam pintores, famosíssimos. O prémio era atribuído em Lisboa. Era o prémio Madele de Sousa Cardoso. O museu tinha uma sala com os galardoados com o prémio Madele de Sousa Cardoso. O prémio não era dado em Amarante. Era dado em Lisboa. Fechado numa... Agora, tinha uma divulgação nacional. O que faltou aqui, parece-me a mim, foi a divulgação nacional. Mas isso é uma coisa que a Câmara pode rever em qualquer altura. Nacional e... E internacional, não sei, eu não sei, eu não faço ideia. Eu, de facto, não vi nos jornais. Não vi nos jornais. Eu leio algumas coisas e interesse-me por aquilo que é de Pasquais. Não vi nos jornais grandes notícias sobre isto. Mas isso não é um problema da Câmara da Maranta, é um problema, volto-lhe a dizer, da Associação Portuguesa de Escritores. E, portanto, eu penso que, em volta deste prémio, que, enfim, a entidade que nos superentende e que, enfim, nos representa ao nível político, mais alto, ao nível municipal, penso que deve, por todos os meios, fazer com que o prémio se possa atribuir aqui. Mas também, se não for atribuído aqui, também não se perde nada com isso. Se for atribuído em Lisboa e se isso for um palco melhor e maior para a atribuição do prémio, enfim, eventualmente perdemos as iniciativas que, eventualmente, a atribuição do prémio possa despertar e possa despoltar. Mas, eu penso que fica melhor ao prémio, à atribuição, ter por palco o Amarante, que foi a terra onde o poeta nasceu e toda a vida viveu. E, portanto, penso que, nesse sentido, aquilo que me parece lógico é que este momento pudesse ser um evento cultural de grande divulgação e de grande expressão. Não tem sido, não só que não ficasse apenas pela festa, mas que ficasse por iniciativas concretas de divulgação da obra, do trabalho, do pensamento e, portanto, do próprio escritor. Mourinho Silva, talho de foice, o que é que se passa com o espólio de Pasquais? Bom, eu, em concreto, não sei. Eu sei o que vou ouvindo por aí, não é tão bem. Enfim, não fiz parte de nenhuma comissão, de nenhum grupo de trabalho, enfim, não tenho acesso ao espólio, não inventariei, não votei para a sua compra, não sei. Ora, o que se fala... Primeiro, queria-se aqui alguma expectativa acerca da aquisição de espólio, uma expectativa que, em meu entender, correta, positiva, a Câmara fez tudo o que foi possível para manter em Amarante o espólio de Pasquais, ainda que o prémio possa ser divulgado noutro país qualquer. Assim, também não sou contra isso, não é? Ainda que, me parece que a Amarante precisa de eventos internacionais e, se estiver aqui, não é defeito. Melhor, claro. Não é defeito. A minha opinião é tão somente porque, de facto, acho que a Câmara se deve envolver para uma coisa, enfim, com alguma projeção e, de facto, este grande prémio não promove Pasquais. Portanto, é um tiro no pé. Bom, mas o que se passa, o que se diz, o que se fala, é o que eu sei. E o que consta, e era importante que rapidamente se clarificasse isso, e a Câmara tem essa obrigação de o fazer, até em jeito de comunicado, pode ser em jeito de comunicado, enfim, de informar as pessoas, se, de facto, o espólio comprado, se a Câmara sabe o que é que comprou, se o que comprou está ou não todo na Câmara. Inventariado. Está inventariado e se está à guarda da Câmara. É isso que é preciso saber. Essa explicação tem que ser dada. porque, se não for dada, a dúvida vai persistir. Atrasando-se a informação e a explicação, aumenta o rumor, se é que é, ou aumenta o problema. O rumor aumenta. Portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma quanto a isso. Portanto, é preciso rapidamente, em meu entender, em meu entender, mas o meu entendimento pode não ser o melhor, é que, a partir do momento em que se torna pública, que é público, que nem todo o espólio comprado, pago, comprado e pago, pela Câmara, não está, não faz parte do inventário, enfim, é preciso clarificarmos isto, porque é dinheiro público que foi utilizado. Portanto, é o que se consta, o que se diz, e eu não posso comentar mais do que isso, ainda que lamente muito, todo este burburinho que aí, enfim, vai passando de boca em boca, e que, enfim, precisa rapidamente de ser... Está aí outra camiliana, não é? Sim. Como a oferta do Engenho de Alvalos. João Sardoeira, é verdadeiramente inacreditável se faltar alguma coisa no espólio de Pascoais? É, mas eu acho que a Câmara já passou um ano e meio, nós já uma vez tivemos aqui um programa, e eu acho que a Câmara devia esclarecer o que tem e o que não tem. Não sei, não, não, não... Vou-lhe dizer uma coisa, é muito, muito, muito difícil, mesmo muito difícil classificar o espólio do Teixeira de Pascoais. Muito. Eu conheço. Muito, 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 muito difícil. Agora, anos. 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 Agora, o que dizem que falta no espólio é uma coisa fácil de ver, porque é uma coisa e está ou não está. E eu acho que a Câmara, já uma vez aqui disse, o Presidente da Câmara, até para a coisa diz assim, aos meus amigos, está ou... Eu consultei o espólio. Está ou não está? Aquilo está numa parte do espólio que é facilmente identificável. Podiam ter outras coisas que fossem de grande dificuldade, dado o tipo de espólio e dado como é que estava o espólio, que fosse grande, muito difícil de detectar. Não. Aquilo é... Demora um dia, quando muito. Não demora mais de um dia. A quem conhece relativamente o espólio, não demora mais que um dia a saber se aquilo está ou não está. Ouça. se aquilo não está, é grave. Se aquilo não está, é muito grave. Agora, eu não acredito... Mas fala-se de que, concretamente, o que é que se suspeita que não está? Fala-se de... Fala-se de... Quer dizer, foi publicada uma ligeira parte o que defende a Câmara na compra. Porque há uma dúvida, há quem é que pertenceria, mas a família já deixou publicar uma parte. Há uns anos atrás. Portanto, aquilo estava em posse da família. Eu não acredito que aquilo não esteja no espólio. Mas acho que é... Aquilo é um... A Câmara até pode mostrar, dizer, olha, meus senhores, está aqui. É isto. Querem consultar, está aqui. Põe uma vidrinezinha na Câmara durante o dia. Quem quiser, tiver algumas dúvidas, está aqui. Ou não está. Agora, o espólio, o tratamento do espólio é muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Porque tem coisas completamente dispar de fim. Aquilo foi adquirido pela Câmara num esforço brutal, num esforço brutal, para não deixar aquilo. E aquilo sei-se da Maranta. Agora, tenho pena que ao fim de um ano e tal, ou de um ano de Câmara ou outro, que ainda não tenha sido feito nada ao espólio. Acho que pena... Desde... Olha, estamos aqui a falar no prémio, voltamos a falar nesta coisa. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Foi feita esta coisa do Fernando Guimarães. Por que não ter... Por que não, durante esta cerimónia, ter exposto, em vitrinas, custa zero à Câmara, peças do espólio do Teixeira de Pascoais? E disse ação da Câmara? A Câmara Municipal da Maranta tem o melhor espólio do... tem o melhor espólio de literatura da primeira metade do século XX. é proprietária disso? Podia mostrá-lo. Ouça, não é todo. É impossível. Partas. As 50 peças fundamentais do espólio, as 10 cartas mais... Há coisas tão bonitas no espólio de Pascoais. Podia mostrar aquilo. Não o fez, por falta de lembrança, porque eu não estou a defender a Câmara, não estou a defender... Agora, acho que isto tem de ser tudo pensado. E quem lá está não sabe pensar isto. E depois as coisas saem desta maneira. E, Manuel, esta dúvida realmente não ajuda nada. Eu acho que não tem dúvida. Isto não é dúvida. Sim, eu sou. Eu acho que as instituições padecem do mal dos homens. e se é verdade se é verdade que desapareceu alguma peça do espólio, a mim não me surpreende, mas indigna-me. Fico indignado, sinceramente, pelo facto de as pessoas não saberem deixar estar quieto que não lhes pertence. E, portanto, acho que nós devíamos era preservar como a Câmara fez na aquisição do espólio, preservar o mais possível a integridade do espólio, valorizá-lo. Ele precisa de ser estudado, precisa eventualmente ser publicado a outra parte, precisa de ser conhecido, divulgado, e todos nós ganhamos com isso. Todos nós ganhamos com isso. Portanto, penso que a instituição que melhor no nosso Conselho poderia cuidar sem dúvida é a Câmara Municipal e se há suspeita do meu ponto de vista, se há suspeita de que algo falta, é preciso esclarecer. e estou de acordo com o que ambos disseram, é preciso que haja essa explicação pública para que o rumor não faça o seu curso que já, pelos vistos, está a fazer e com alguma propriedade, porque, entretanto, não há esclarecimento e sem esclarecimento, evidentemente, agora, nós não podemos, como cidadãos, não podemos ficar permanentemente na eterna suspeita de que a entidade, a Câmara Municipal não é uma entidade de bem, não é? Isso, é o pior. Eu só aqui sobre o prémio Teixeira de Pasquais, na página da Associação Portuguesa de Escritores, quando fala do prémio de Teixeira de Pasquais, diz que o grande prémio do conto, português, do conto, chama-se Camilo Castelo Branco e é entregue no Palácio Galvez em Lisboa. Ou foi entregue no dia não sei quantos de novembro, este era a 12 de dezembro. Portanto, isto é um grande prémio de poesia Teixeira de Pasquais. E não havia a melhor maneira de homenagear Pasquais que no único grande prémio de poesia que há chamar-lhe Teixeira de Pasquais. Agora, o resto, ficámos por aqui. Só gostava de dizer uma coisinha em nota brevíssima. Enfim, de facto, aparentemente parece que estes tempos são tempos que associados a Pasquais não são tempos de agrado. E eu queria de alguma forma desmistificar essa ideia. Portanto, eu acho que nós devemos estar, enfim, amarante, encontrar aqui dinâmicas de promoção, divulgação da obra pela positiva e, independentemente de se reconhecer que a questão do grande prémio foi pouco mais ou pouco menos que um fracasso. Mas quando eu disse que o Presidente da Câmara tem responsabilidades e não queria levar isso para a política, mas não há dúvidas que a partir do momento em que isso é votado, o prémio é votado na Câmara e a Câmara assume essa cumplicidade, a Câmara não é uma coisa abstrata. Portanto, a Câmara decide politicamente. Portanto, há responsabilidades aqui. E quando eu digo que há responsabilidades, há responsabilidades porque é que é preciso saber o que se tem a fazer e fazer. Culpado é uma coisa diferente, é quando alguém já fez e fez mal e não corrige. Portanto, são coisas distintas. Aqui o sentido, de facto, é mesmo de responsabilidade. É saber o que se tem a fazer e fazer bem. Porque é reversível o problema que, de facto, em meu entender, resultou este ano com o grande prémio. Tem de ser. Fechamos aqui esta primeira parte do lado B da política. Voltaremos daqui a pouco. Até já. Tchau. 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 Tchau.